Inicialmente, o passado do Capitão Pátria seria mais explorado na primeira temporada, com duas cenas a mais sobre isso. A primeira cena é dele ainda criança, em uma espécie de aula, quando ele abraça a sua doutora pensando que é sua mãe. Mas, como ele não consegue controlar sua força muito bem, ele acidentalmente a mata. Logo em seguida, os pesquisadores entram na sala para tentar orcamá-lo, falando que está tudo bem, eles vão cuidar disso e é igual das outras vezes. Na segunda cena, já adulto, o Capitão Pátria conversa com a Rania Maeve, naquele tom bem amigável que a gente conhece. Ele menciona um evento de dois anos atrás, quando recebeu uma medalha de honra do presidente, e relembra que nesse momento, pela primeira vez, a Maeve hesitou em pegar na mão dele, e desde então, ela vem se afastando dele. Algum tempo depois dessa conversa, o antigo casal examina o resto do corpo do translúcido. Maeve comenta que tudo aquilo é muito estranho, porque eles supostamente são invencíveis. Já o Capitão Pátria faz um comentário bem característico, falando que prefere o translúcido daquele jeito. Logo após descobrir que Rebecca está viva, Billy vai até a casa de um amigo antigo pedir sua ajuda, perguntando se ele tem informações sobre ela e se consegue ajudar a descobrir sua localização. Poucos minutos depois, o amigo descobre sobre a morte de Madeline, achando que Billy vai fazer o mesmo com sua esposa. Isso gera um desentendimento que culmina em uma briga e o amigo sendo morto por Billy. Ainda sobre Billy, sua relação com o resto da equipe seria mais aprofundada com algumas cenas descartadas. Em uma conversa com Hewis, após salvá-lo da Luz Estrela e evitar que ele fosse preso, Billy, do seu jeito, fala que se importa com ele. Em outra cena, eles estão comemorando juntos e, em um terceiro diálogo cortado entre eles, falam sobre destino e como eles têm a chance de acabar com tudo aquilo. O mais legal dessa cena é que depois eles sobem e veem um Soulja Boy ficando com uma camareira. Já a relação com Leitinho seria explorada no final da primeira temporada, quando ele e o francês são presos. Leitinho diz para o francês não se preocupar, porque Billy vai salvá-los. Mas logo em seguida, ele começa a rir e se corrige. A gente tá ferrado. Um inimigo inicial do grupo é o Trembala, que teve duas cenas descartadas. Uma delas seria dele conversando com a Madeline, onde ela diz que o ama e se importa com ele. E é por isso mesmo que ele precisa sair, antes que os outros o retirem e ele fica com a imagem manchada. Já a segunda cena mostra ele descobrindo que está falido, mesmo ganhando 40 milhões de dólares por ano, porque ele gasta muito. Na segunda temporada, teria uma cena meio problemática, onde a Sansa se impõe contra o Sandor, que pede para ela cantar. Essa atitude dela foi vista como um problema, que seria um amadurecimento muito prematuro e tiraria o impacto do reencontro dos dois na última temporada. Uma cena que mudaria a forma como o público vê certo personagem, é quando Pycelle fala com Tywin Lannister, enquanto ele está pescando. Como sempre, Pycelle finge ser um tolo, para aparecer no ofensivo e fraco. As Tywin interrompe a conversa e manda Pycelle parar de fingir, mostrando que ele sempre soube. Ainda nessa cena, é mostrado que graças à traição de Pycelle, os Lannister conquistaram os Sete Reinos. Em outro momento, Hanley Baratheon é morto pelo assassino sombrio, deixando Loras extremamente abalado, já que ele era o amor de sua vida. É aí que veremos uma cena em que ele fala sobre isso com sua irmã, se culpando por não ter protegido Hanley. Margaery ajuda seu irmão a se recompor, se distanciar do luto e focar na guerra. Depois que Tyrion termina com Shaina, ele a manda para Pentos, achando que ela estaria segura lá. Mas, mais tarde, ela reaparece no julgamento, para testemunhar contra ele. Mas por que isso acontece? Tudo começa em uma cena deletada, onde Brown traz uma péssima notícia e discursa contra os ricos, falando que eles usam as pessoas e quando não precisam mais, as descartam, fazendo com que Shea fique com raiva. Um dos aspectos centrais na vida de Rick no começo da série é a Lori. Mas com o tempo, Rick começa a perder várias pessoas, incluindo Lori. Isso começa a afetar sua cabeça, de uma maneira que ele começa a ter várias paranoias e visões. E, em uma delas, é possível ver Lori como um zumbi. Outra consequência da morte de Lori é o nascimento da filha deles. Em uma cena, Carl está cuidando da bebê e Betty vai falar com ele. Eles discutem sobre a vida após a morte, com Carl se perguntando se o paraíso realmente existe e se quando atirou em Shane, a alma dele ainda estava lá ou se era apenas uma carcaça vazia. Outra cena que mostra a relação de Rick com sua família é uma cena cortada de 13 minutos. Ela começa com Shane sendo resgatado e Lori percebendo a influência que ele tem sobre ela e seu filho. Depois, o grupo invade um lugar para procurar comida, mas ao entrarem, eles veem um lugar detonado e cheio de pessoas mortas. Mas não por mordidas, e sim por tiros na cabeça. O grupo se reúne para tentar entender o que aconteceu e Daryl fala que foram pessoas que fizeram aquilo. Invadiram o lugar, mataram todo mundo e roubaram tudo. Ele avisa o grupo para se preocupar mais com essas pessoas do que com os zumbis. No final, eles acham algumas latas de comida, descansam e seguem para a estrada. Por fim, temos uma cena gravada do Glenn brincando com seu filho. Na festa de aniversário de Walter, teria um momento em que ele literalmente conta os dias, semanas e minutos em que viveu. Logo depois, Hank chegaria da maneira mais chamativa possível. Uma cena descartada, que não é nada importante, mas eu achei bem legal, é o momento em que vemos Hank carregando sua munição. Foi cortada uma cena, na qual Walter entra na sala de aula e recebe uma salva de palmas de seus alunos, que descobriram sobre seu diagnóstico. Na versão final, foi descartado o momento em que Walt acompanha Jesse até o carro de Mike, após resgatá-lo. Inicialmente, a cena do policial seria bem maior, com ele borrifando spray de pimenta no rosto de Walt. Foi cortado um interrogatório de Hank e Steve contra um criminoso sobre metafetamina. Uma cena que com certeza não deveria ter sido eleitada é quando Jesse Pinkman anda de kart. Dá pra ver que ele nitidamente está surtando. Foi cortado o momento em que Walter pega as chaves e o contrato do Lava Jato. Nesse momento, ele tem um breve diálogo com seu ex-chefe. Em uma cena de 4 minutos, é possível ver o Ted visitando a Scully no Lava Jato. O momento em que Walter começa a tossir na sala de espera e preocupa toda sua família foi descartado. Antes de realizar o assalto, Walter comenta que eles estão prestes a entrar pra história, como o maior assalto a trem de todos. Jesse pergunta sobre Jesse James e Walter ironiza, dizendo que o máximo que ele roubou foi 57 mil dólares. Em dinheiro de hoje. E eles estão prestes a roubar mil galões de metilamina, que valem 296 milhões de dólares. Um dos inimigos mais legais de Walter é o Gus, que visita com frequência o Hector Salamanca, por um motivo muito especial. E, durante uma dessas visitas, Jesse pergunta por que ele faz isso, por que ele vai tanto lá. Ele responde que Hector matou alguém muito importante pra ele, e confirma sua presença para a próxima semana com a enfermeira. Tem uma cena muito fofa, que foi cortada, onde Mike brinca com a sua neta, mostrando a ligação entre eles. Um dos pilares na vida de Walter é a Skyler, que teve algumas cenas cortadas. Uma delas mostra ela ouvindo um barulho durante a noite, e temendo pela sua vida, se arma com um taco de beisebol. E sai pra ver o que é, mas no final, era só o Walter entrando em casa. Um dos motivos que levam Walter ao crime é o seu câncer, e, em uma cena que aconteceria logo após ele receber a notícia de que o câncer de pulmão estava em remissão, ele começa a surtar e a ter várias paranoias com seu médico.